Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Então hoje eu quero fazer um agradecimento muito especial. Primeiramente a Deus, né? E a vocês que estiveram conosco nesses 31 dias do VEDA, foi muito gratificante fazer os vídeos. Fiquei muito feliz de ter concluído o desafio. Obrigada por cada comentário. Li todos, respondi com muito carinho. Não vou citar nomes de pessoas para não ser indelicada, de repente esquecer o nome de alguém, mas muito obrigada pessoal, muito obrigada mesmo de coração. E o outro agradecimento que eu tenho para fazer é que pessoal, já somos 100 mil inscritos. Muito obrigada, muito obrigada. Só atingimos essa meta porque você está aqui conosco. Tá bom? Bem legal, né? E em agradecimento a esses 100 mil, olha o que nós iremos fazer hoje. Olha que lindo pessoal, esse lindo anjinho super fácil de fazer pessoal. Ideal aí, olha, para a sua festinha de batizado, de crisma, primeira comunhão. Já está chegando o Natal, olha. Dá para você fazer e colocar na sua árvore de Natal. Pessoal, se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Deixa aí o seu joinha. Deixa nos comentários o que você achou do nosso vídeo, tá bom? E vamos começar. Então, vou usar aqui, ó, essa linha, tá? Vou fazer na cor branca, mas você pode usar aí a cor que desejar, né? Vermelho também fica bem legal, amarelinho. Esse, essa asinha, esse molde, eu vou deixar lá na nossa fanpage pessoal, lá no Fazer Arte. Pode passar lá e retirar gratuito. Dá uma curtida, aproveita, conhece a nossa página. Passei aqui, ó, para o EVA. Se você não tiver EVA, você pode colocar numa cartolina. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar essa linha e vou dar voltas aqui na régua. Você pode fazer isso também utilizando papelão, né? Então, vou aqui enrolar. Então, aqui, pessoal, eu dei 25 voltas. Deixa eu soltar aqui da régua. Soltar pela outra ponta é mais fácil, né? Mas eu comecei soltando por aqui. Então, aqui, ó, tem 25 voltas. Vou aqui amarrar na metade. Vou aqui achar a metade, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui no meio. Vou juntar. Assim. E vou prender aqui, ó. Vou prender aqui. Daí, agora, eu vou pegar assim. Vou abrir aqui no meio, na divisão. Vou encaixar aqui a asinha do anjo. E vou, novamente, fechar aqui embaixo. Daí, já juntei aqui. Então, vamos amarrar também aqui. Aqui, eu não vou apertar muito, igual eu apertei na cabeça, não, tá? Vou deixar assim, um pouquinho mais folgadinho. Aqui, ó. Está dessa forma. Daí, já está aqui atrás, ó. Com o nozinho, né? O que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui embaixo. Acertar. Então, primeiro, eu vou abrir. E agora, vou dar uma parada. Daí, eu vou pegar aqui, ó. Esse cordão douradinho que eu tenho. Para fazer assim, ó. Para colocar aqui em cima da cabeça do anjinho. Então, vou cortar aqui. Vou passar aqui no chiqueiro para dar uma seladinha, para não ficar desfiando. Daí, com a cola quente, vou fechar dessa forma. Vou colar agora aqui em cima. Bom, daí, eu vou usar esse lacinho e essa florzinha aqui, para dar um enfeitezinho, fazer um enfeitezinho aqui no nosso anjinho. Daí, é opcional, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui. Vou colar uma pedrinha aqui. E essas flores, eu vou colar aqui. Na cinturinha. Vou colar aqui atrás. Uma linha, para poder pendurar, né? Você vai poder pendurar na sua árvore de Natal. Você vai poder utilizar como um chaveiro. Bem bacana. Fica bem gracioso mesmo. Tá aí, pessoal. É opcional. Há quem gosta de anjinho assim, né? Sem olhinho, boquinha. Há quem goste com olhinho, com boquinha. Vai depender de cada um. Eu vou colocar aqui, ó. Essas meia pérola. Para fazer o olhinho. Tá? Mas daí é opcional. Há quem goste com olhinho. Há quem goste sem olhinho. Há quem goste com boquinha. Então, está aqui, pessoal. Prontinho nossos anjinhos. Olha que fofurice. Lindo, né? Super fácil de fazer, como vocês puderam ver. Vocês podem fazer aí na cor desejada. Rosinha, azulzinho. Fica maravilhoso aí para você presentear. Né? Nos batizados. Colocar na sua árvore de Natal. Na guirlanda. Olha que fofurice, pessoal. Como vocês viram, foi super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou. Tá bom? Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.